Música Irmãs e demais pessoas que estão nesse processo bonito de trabalhar o reino de Deus é a grande causa desse programa espiritualidade em nação nada mais é do que uma nova maneira de falar refletir sobre o reino de Deus na atualidade e nós portanto estando aqui com os convidados queremos focar nessa questão não dá, não dá pra gente imaginar que o que vai levar o mundo melhor ao coração de Deus seja um descompromisso com a vida concreta e com o dia a dia de tudo aquilo que faz com a nossa vida e principalmente as políticas públicas as políticas públicas é a grande ferramenta é que nós temos em nossas mãos pra fazer o reino de Deus acontecer nós estamos aproximando da abertura ou melhor, nós já abrimos a campanha da fraternidade da igreja católica de 2024 o tema é fortemente a questão da amizade solidariedade, justiça como caminho de construção de um mundo melhor caminho de dialogar com a maneira de Deus falar e comunicar-se com o mundo e nessa linha então nós vamos hoje trabalhar o tema da espiritualidade e ética na filantropia por que esse tema chegou hoje aqui em nosso momento de espiritualidade? nem porque o nosso site ICL soltou a matéria muito boa cujo título é Irregularidades em Bolsa de Estudo em Todo o Brasil o link da matéria vai ser colocado em todos os chats de todas as transmissoras que agora estão transmitindo conosco ou espiritualidade na ação nós queremos assim dar a vocês a oportunidade de ver essa temática qual é a temática? existe no Brasil e vai ser bem explicado isso daqui a pouquinho uma lei chamada Lei da Sebas C de casa E de elefante B de banana A de alho S de sabão Sebas se você jogar no Google Lei da Sebas você vai ter uma notícia que pouca gente sabe mas a Lei da Sebas é o guarda-chuva nacional que coordena todas as filantropias do Brasil por exemplo o ProUni é um programa de filantropia ou seja as universidades cedem bolsa para que o governo brasileiro redistribua essas bolsas com os pobres mas em troca ela tem a isenção de impostos e portanto entendemos que é um dinheiro que não pertence à universidade é um dinheiro público que nos pertence na sociedade então o ICL soltou essa matéria vai ser colocado agora em todas as redes de vocês para vocês verem ao longo da semana lerem com atenção também o jornal Correio Brasiliense soltou uma matéria também lembrando que o Gabriel que vou apresentar daqui um pouquinho vai poder falar melhor sobre isso mas o Correio Brasiliense soltou a matéria sobre a mesma temática a lei das cebas e o uso e abuso com o dinheiro da filantropia onde se compra até aviões onde jovens que tem carro importado recebem bolsa de estudo dessas faculdades filantrópicas ou dessas escolas filantrópicas ou dessas escolas de ensino fundamental filantrópicas o fato é que estamos diante de um problema gravíssimo e talvez seja um dos instrumentos mais eficientes de desvio de dinheiro público é como as universidades como as escolas de todas as tendências religiosas e civis principalmente as escolas de ensino médio e bem como como as escolas de ensino fundamental tem feito com total descontrole a aplicação da lei das cebas bem portanto bem vinda a Kate que vai comigo hoje trabalhar e refletir essa temática enquanto enquanto provocadores do tema bem vinda Kate e bem vindo Gabriel que é o convidado de hoje e o Gabriel já aproveita para falar e lançar e falar sobre a plataforma que é algo novo revolucionário no mundo da comunicação então a Kate se apresenta para o grupo e depois o Gabriel toma a palavra boa noite boa noite boa noite a todo mundo que está assistindo primeiro sempre um prazer estar aqui conversar com o senhor acho que a partir da nossa fé e da nossa luta a gente vai construir um mundo melhor mas para isso também a gente precisa escancarar a desigualdade e também a desonestidade e falta de ética que é que a gente vai conversar um pouquinho muito bom Kate parabéns por sua missão no dia a dia na causa da sua comunidade Gabriel quem é você se apresenta para nós e que história é essa do site do estudante bursista eu estou muito curioso para saber o que é isso se apresente explica para nós o que é isso e qual é a finalidade Boa noite a todos muito obrigado Frei Davi pelo convite e a equipe do ICL é um prazer imenso ter essa oportunidade aqui de conversar com vocês sobre a Sebas Educação e sobre o portal do Bolsista uma nova iniciativa uma plataforma digital que visa corrigir justamente essas irregularidades da Sebas também dar acesso a informação para as pessoas Bom, eu sou o Gabriel eu sou bolsista na FGV fui um aluno que teve a sua vida completamente transformada pelas bolsas de estudos e hoje depois de três anos de luta com a Ponte Educa me torno presidente dessa instituição que é uma ONG sem fins lucrativos que faz advoca se visa corrigir essas irregularidades cometidas pela Sebas Educação então é um prazer poder falar desse tema com vocês Bom, como o Frei explicou a Sebas ela tem um grande problema segundo o último relatório feito pela Controladoria Geral da União 92% das verbas destinadas anualmente estavam sendo mal aplicadas então isso significa que as bolsas de estudos elas ou não eram dadas ou elas eram dadas em um caráter discriminatório que também não é permitido pela lei ou elas iam para a mão de pessoas erradas como nesse mesmo relatório uma pequena amostra de alunos eles encontraram alunos donos de embarcação sócios de empresas donos de aeronaves então representam o contingente seria fundamental você se você tiver fácil de fácil acesso aí dizer com precisão x alunos com isso x porque esses números deixa bem assim evidente o quanto o abuso do dinheiro público está contagiando todos os empresários da educação todos tem empresários da educação tem exceções muito poucas que estão acessando o dinheiro do SEBAS estão aprontando com a sociedade brasileira e queremos aqui hoje denunciar então o Gabriel vai ler para nós só para vocês terem ideia do problema onde é quantas pessoas segundo a controladoria geral da União e segundo o Tribunal de Contas da União então o que o Gabriel a pesquisa que a Educafro mais o Ponte Edu que a elaborou é uma pesquisa muito bem embasada nos tribunais e portanto de 100% de credibilidade com referência a dados Gabriel quais são os dados aí? Bom para vocês terem uma noção dessa magnitude o orçamento previsto para a SEBAS esse ano é de 10 bilhões de reais e no ano de 2016 quando foram analisados os dados pelo Tribunal de Contas a gente tinha em uma pequena amostra desses alunos bolsistas a gente tinha 462 sócios de empresas 49 donos de embarcações 3 donos de aeronaves 65 donos de carros de luxo mais de 100 quase 200 bolsistas com uma renda média com uma renda de acima de 10 salários mínimos e a gente ainda tinha nessa pequena amostra quase 2 mil bolsistas que eram declarados 3 ou mais vezes por ano pela mesma instituição Kate como você está vendo essa ladainha essa relação pesada e dura de corrupção e de desvio de finalidade comprando iate comprando avião com as instituições comprando iate comprando avião ou então cedendo bolsas para quem é proprietário de carro importado como é que você está vendo isso Kate eu acho que a gente precisa de uma grande de uma grande força tarefa para que todo o dinheiro usado indevidamente seja devolvido à sociedade sabe devolvido em um fundo para ajudar e manter as pessoas pobres instituição privada a gente sabe né a gente da Educafro que inclusive é uma organização que eu também participo aqui junto com o Frei Davi que oferece bolsa de estudo que está na luta para que a gente consiga entrar nas universidades públicas enquanto é difícil se manter lá enquanto é difícil ter dinheiro de passagem ter dinheiro de comida principalmente quando a gente faz curso integral eu sou bolsista né eu tenho é isso assim eu acabei não falando um pouquinho de mim eu tenho cinco diplomas a partir de todas elas com bolsa e sem isso não seria possível então como que a gente diminui a desigualdade é tirando todo esse desvio que foi um desvio né de bolsas para rico e milionários investindo onde deveria ser investido desde sempre né entendendo e dando nome a isso né o dinheiro foi roubado ele foi roubado da sociedade precisa ser devolvido né porque é uma luta para diminuir a desigualdade mas quando ele é roubado ele aumenta ele escancara mais a desigualdade então a gente precisa que isso seja devolvido para nossas crianças para os nossos jovens para todo mundo para que a gente possa manter as pessoas nas universidades porque não é apenas colocar como que a gente mantém os nossos jovens como que a gente consegue construir algo para diminuir né e sempre nessa luta que a gente vai criando ferramenta e eles vão criando ferramenta para burlar para roubar para desviar mas a gente está sempre atentos e fortes para na luta legal Gabriel você participou com certeza da equipe que trabalhou esses dados que fez as grandes linhas de de realidades captando onde é que aconteceu mais corrupções eu lhe pergunto na sua opinião você que teve essa experiência concreta com esses dados por que a União o Brasil a União o Brasil desde 2016 até hoje não fez nada contra as empresas de educação que são confirmadamente corruptas que desviaram o dinheiro da da Sebas educação bom acho que como tudo no Brasil né depende enfim toda a sociedade democrática a gente depende dos lobbies dos interesses né e o lobby que tem por trás as instituições privadas de ensino o lobby feito por trás da Sebas é um lobby muito forte com instituições muito poderosas algumas instituições que tem as suas isenções são filantrópicas desde antes da constituição de 88 quando o Brasil dá os primórdios de regulamentação do que de fato é essa essa filantropia e são instituições de ensino muito poderosas né a gente tem instituições como a FUNIF por exemplo que representam essas faculdades tem um poder de barganha muito grande um acesso ao Ministério da Educação muito forte né então em 2021 eles conseguiram declarar que era inconstitucional os artigos da Sebas que previam as bolsas de estudos então a gente vê aí que o conflito de interesses no Brasil ele é completamente pautado por quem tem o poder né não é de interesse dessas pessoas que a gente tenha pessoas pobres pretas estudando nas melhores universidades escolas do Brasil porque é dessa forma que a gente gera avanço e desenvolvimento para a sociedade olha só Kate quando foi Ministro da Educação o Haddad o Haddad tinha como foco ao criar o ProUni até inclusive por pressão da Educafro já no tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso a Educafro já mandou carta para o Ministro da Educação que ele tem o Paulo Renato exigindo que todo o dinheiro da filantropia foi transformado em um programa potente de bolsas de estudo para negros pobres e indígenas o Haddad teve a não não foi o Haddad foi antes dele ainda como ministro foi o Tarso Gerro o Haddad era a secretária executiva do Tarso Gerro o Tarso Gerro teve a ousadia então de lançar o ProUni é um programa incrível que consegue não permitir que as faculdades façam do dinheiro das SEBAS o que ela bem entende então todas elas obrigatoriamente tinham que ceder em bolsa de estudo toda a isenção adquirida da União bem acontece que como falou Gabriel o lobby da educação brasileira desmontou quase o ProUni o ProUni hoje é um programa muito pequeno porque ele foi desviado para essa tal da SEBAS educação que é um programa muito falacioso que quase ninguém conhece que existe quase ninguém conhece suas regras está tudo solto sobre o silêncio de todos os presidentes e todos ministros da educação de 2016 até agora 2024 Kate como você está vendo isso? e o Gabriel também Frey a gente sabe como que a informação é poderosa como a informação precisa chegar e por isso que a gente inclusive isso é uma ferramenta para distanciar as bolsas além de todo desvio além de todo roubo a falta de informação também é mais uma ferramenta para que as bolsas não cheguem quem tem que chegar a gente sabe muito bem que a desigualdade no Brasil ela tem cor ela tem território ela tem gênero e se não chega nessas pessoas a gente não está diminuindo a desigualdade a gente está só enfeitando só parecendo que está e que muitas e que muitas vezes é exatamente isso exatamente isso que eles querem por isso que a gente precisa tanto de uma prestação de serviço que isso vá direto para pessoas indígenas para pessoas negras para as pessoas pobres para que a gente possa atuar de forma vermente na luta contra a desigualdade porque não tem como diminuir a desigualdade sem educação a educação é a ferramenta mais poderosa na luta contra a desigualdade e eles sabem disso então eu vejo também com muita tristeza sendo uma militante da educação há muitos anos sendo resultado de políticas públicas eu sou uma mulher que sou resultado de várias políticas públicas de várias ações afirmativas e quero que mais pessoas tenha e consiga chegar porque a informação chegou tarde também para mim então eu quero que essas informações cheguem nas favelas cheguem nas áreas pobres e que a gente consiga lutar contra todos esses roubos contra todos esses desvios contra toda essa desonestidade e para isso também a gente precisa estar sempre na luta e lutar junto junto com os governantes então que a gente possa ter governante cada vez mais olhando e construindo junto com a gente nesse lugar honesto de construir um mundo melhor para geral porque quando a gente diminui a desigualdade quando a gente coloca mais pessoas negras mais pessoas indígenas mais mulheres mais pessoas pobres nós estamos construindo um mundo melhor para todo mundo exato ou Gabriel você falou que então Educafro e Ponte Duca está lançando um site do bolsista como vai funcionar e em que ele vai conseguir eficácia para dar ao bolsista seus direitos acho que a Kate disse tudo informação é tudo então pensando nisso o portal do bolsista ele vai ser uma plataforma digital disponível em site em aplicativo mobile também que vai conter duas principais funcionalidades então o portal do bolsista ele vai conter um mapa georreferenciado o mapa ali do Brasil com todas as instituições de ensino que tem que dar bolsas no Brasil então qualquer pessoa do Brasil vai poder acessá-lo esse mapa buscar uma instituição de ensino seja elas como dentro da SEBAS creche escola faculdade pós-graduação vai poder acessar esse mapa e buscar instituição de ensino que seja mais conivente para ela requisitar uma bolsa e como a gente sabe que o processo de conseguir essa bolsa muitas vezes é um processo difícil muitas vezes não existe a disponibilidade dessa bolsa devido às irregularidades das SEBAS e das outras políticas de bolsa o mapa a plataforma portal do bolsista também vai conter um chatbot informativo que vai dar para vocês todas as dúvidas as orientações de como realizar o processo seletivo e também servir como uma plataforma para você fazer as suas denúncias esse chat será um canal de denúncia para você poder dizer para a gente contar para a gente que você chegou até a instituição e essa instituição não está dando bolsa de estudos ou que ela não dá uma bolsa 100% ou que ela discrimina os seus alunos ou que ela não te oferece condições e suportes para você permanecer nos seus estudos porque parte da verba destinada para a Sebas Educação também é para resolver essa questão da permanência do aluno que é a parte muito importante quando ele acessa um ensino superior ou até mesmo um ensino básico privado que pode aumentar o custo de vida do aluno então esse é o portal do bolsista muito bom olha só vai ser lançado dentro de alguns meses no entanto qualquer pessoa que tenha já conheça tenha denúncias contra o mau uso do dinheiro público através das bolsas de estudos ela pode já denunciar você pode dizer para que a equipe possa colocar aqui no visor e também colocar nos chats os dois e-mails que as pessoas podem usar as pessoas podem usar livremente dois e-mails para que ela pode digitar aí no chat interno para a equipe copiar colocar aqui enquanto estamos falando bem como colocar em todas as redes sociais que estão transmitindo agora ao vivo esse programa então a Ponte Duque aí do Cafro está disponibilizando dois e-mails para que vocês possam fazer mandar denúncias ou pedir orientação de como conseguir uma bolsa de estudo na sua cidade que é um direito seu a verba já está na mão da faculdade ela só não está liberando a bolsa com honestidade então nós queremos dar ao aluno uma ferramenta que ela possa chegar em uma faculdade ele pode chegar em uma escola de ensino médio ele pode o pai ou a mãe pode chegar em uma escola de ensino fundamental e dizer aqui está a lei aqui está meus direitos eu quero ter acesso para meu filho para minha filha a uma bolsa desse colégio particular poderoso só tem rico branco e milionário então os dois e-mails são o primeiro é instituto ponteduca ponteduca para poder você saber digitar instituto ponteduca tudo junto arroba gmail ponto com e o segundo e-mail é educafro arroba franciscanos ponto org ponto br repetindo educafro arroba franciscanos ponto org ponto br eu peço a equipe ICL que bote o e-mail esses dois e-mails aqui na tela da nossa live e também bote nas redes agora Gabriel veja só nós entendemos nós entendemos que há uma há uma há uma uma tramóia não sei se essa palavra certa mas se percebe que os órgãos que controlam fiscalizam e punem não estão agindo como deveriam como você vê isso bom acredito que trazendo um pouco da outra resposta né tudo isso é muito devido ao lobby articulação por trás disso acho que um panorama bacana também em relação com o que você tinha falado anteriormente é que durante o ano de 2009 a gente teve uma operação da Polícia Federal chamada Fariseus essa operação investigou justamente aonde estava sendo destinado o dinheiro de filantropias então e esse dinheiro estava sendo desviado objeto de corrupção e posteriormente a isso foi criada a Lei Sebas Educação então a Lei Sebas Educação ela é uma lei fantasma ela foi feita já como juntamente com o ProUni mas para não funcionar então eu acredito que os órgãos não fiscalizarem é falta de interesse e de pressão porque os próprios órgãos fizeram selatórios que a gente usa com base nessas informações para obter os nossos dados e fica escancarado ali que está sendo mal destinado um dinheiro astronômico quando a gente está falando de 10 bilhões de reais esse ano mas eles próprios não fizeram nada não agiram não iniciaram ninguém e enfim até quando a gente tenta informações sobre as Sebas muitas vezes essas informações muitas vezes as informações das Sebas elas não existem elas não estão compiladas e elas ficam confusas entre qual ministério tem que ter essas informações ou se essas informações deveriam ser dadas pela receita e eu acredito que a gente precisa transformar essa pauta como uma das grandes pautas de educação no Brasil criar movimento popular criar uma mobilização nacional em cima da Sebas que pode ser um grande propulsor de oportunidades no nosso país Kate sua opinião e ao mesmo tempo Kate eu pergunto a você você acha que você como líder popular poderia pegar essa questão que é o direito de cada morador da sua rua de cada morador do seu bairro de cada morador das periferias por onde você circula pode ter direito a acessar imediatamente uma bolsa de estudo em colégios top e aí tirar os filhos desse colégio de péssima qualidade que o Estado também faz um desserviço à população pobre à população negra colocando escolas de péssima qualidade mas Kate como você vê você como líder popular daria para você usar isso no dia a dia seu como divulgação como maneira de fazer o povo despertar para os seus direitos não só daria como eu quero também aproveitar o espaço e fazer um convite a toda a liderança que está aqui e fazer esse convite para a gente fazer isso junto porque isso é uma ferramenta para que nenhuma bolsa de estudo seja desviada e lembrando que toda a ação afirmativa toda a bolsa de estudo nada nos foi dado tudo foi conquistado com muito sangue muito suor e com muita luta do povo isso é um direito conquistado isso não foi dado então eu sei eu tenho certeza que milhares de lideranças estão aqui então divulgue isso para sua família para o seu vizinho para o seu bairro porque é também mais uma ferramenta de luta assim como a Ponte Educa assim como a Educafro então para todo mundo quem não conhece entre no site se tiver alguma dúvida a gente está nas redes sociais eu também me coloco à disposição para a gente ir construindo isso junto as soluções dos nossos problemas somos nós que temos então somos nós que vamos construir isso coletivamente e eu acho que esse site ele é resultado também de uma construção coletiva e por isso que ele precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis para que a gente possa combater esses desvios de bolsa e que essas bolsas cheguem quem tem que chegar então eu deixo esse convite para todo mundo que está assistindo agora e quem vai assistir depois também muito bom Gabriel você com certeza o Ponte Educa tem redes sociais se eu puder falar em voz alta pausadamente para que o povo que está na sua casa bem como a equipe CL possa copiar a rede social que vocês têm para que o povo possa recorrer porque eu tenho certeza que esse tema é de interesse de toda pai de toda mãe que ama o seu filho e que quer ver o seu filho nas melhores escolas possíveis agora vamos escancarar através desse site do Bolsista a gente vai escancarar todos os direitos que estão sendo negados a nós e desviado em um coluio muito desonesto das inch de várias instituições particulares algumas são bastante honestas então Gabriel coloca a sua rede social falha aí já pode fazer sua despedida frente a esse momento bonito onde estamos trabalhando espiritualidade na ação e atenção gente você ser ético é viver espiritualidade você aplicar bem o dinheiro da filantropia é viver espiritualidade daí espiritualidade na ação Gabriel pode falar suas redes sociais para quem quiser aprofundar esse tema com você bom então vou agradecer muito a oportunidade foi um prazer imenso aqui conversar com vocês um prazer Kate um prazer Frei muito obrigado pelo convite agradecer também o ESL por ter publicado a matéria sobre a Sebas Educação e o Portal do Bolsista e também ceder essa oportunidade bom as nossas redes sociais lá a gente informa acerca da Sebas atualiza também o nosso trabalho e a gente vai publicar todas as atualizações e novidades que a gente for tendo sobre o Portal do Bolsista assim como quando a plataforma foi divulgada nosso Instagram é arroba ponteduca assim como está escrito aqui na tela ponteduca BR siga a gente acompanhe para mais notícias e se informe sobre a Sebas é um direito de todos nós agora olha só Kate e demais ouvintes participantes desse Muito Bonito olha só você sabia que algumas escolas de ensino fundamental e de ensino médio que querem até aplicar esse dinheiro voltado para o pobre você sabia que elas optaram em construir um prédio apartado olha só aparteide apartado elas decidiram construir um prédio apartado e lá naquele prédio colocar todos os negros e todos os bolsistas e proibir esses negros bolsistas daquela escola proibir esses brancos pobres daquela escola a frequentar a mesma escola que fica em outro prédio dos ricos então o prédio dos pobres está em um lugar dos bolsistas e o prédio dos ricos está em outro lugar você sabia disso Kate já faço a primeira da sua despedida também não sabia mas isso é mais uma vez o racismo escancarado muito se fala sobre a galera gosta muito de falar sobre o racismo estrutural e nós vivemos em um país com racismo estrutural mas esse racismo estrutural ele se mantém até hoje por causa de atitudes como essa por causa do silêncio das pessoas por causa da conveniência então que a gente possa que a revolta possa gritar que a revolta até o que não nos afeta o que não nos afeta que a gente também possa que a gente porque só assim a gente vai vai escancarar isso que bom que a gente tem esse espaço para conseguir escancarar isso denunciar isso e compartilhar isso para que isso possa atingir outras pessoas que as pessoas fiquem sabendo e que entrem também nessa luta junto com a gente e aí hoje é o meu segundo pedido para todo mundo que está assistindo e que vai assistir é que chegue mais perto da trincheira da luta que chegue mais perto das instituições que a gente aqui divulgou que são instituições de confiança e que venham para cima com a luta porque a gente vai mudar isso juntos mas é junto mesmo é junto é junto com isso no dia a dia isso não é junto apenas uma vez por ano é no dia a dia a gente constrói isso porque a desigualdade o racismo está matando está tirando os nossos para aprender da educação todos os dias não é apenas um dia e aí eu quero aproveito e quero finalizar com a frase da Malala que ela fala que uma criança professora um livro e um lápis pode mudar o mundo e eu acredito demais nisso mas a gente precisa ter um lápis um livro e tá e ter educação de qualidade porque muitas vezes nem isso chega na gente então isso só vai chegar quando uma educação de qualidade chegar nas pessoas negras nas pessoas pobres nas pessoas faveladas quando o material decente chegar quando é possibilidade é sobre possibilidade o que a gente tá falando aqui é que as possibilidades estão sendo tiradas as possibilidades que deveria ser destinada pra gente pra gente construir um mundo melhor pra todo mundo estão sendo tiradas e na verdade estão escancarando ainda mais a desigualdade estão reforçando ainda mais o racismo estrutural então algo que deveria pra combater e diminuir tá reforçando e aumentando então que a gente que essa luta não continue a pena dentro das pessoas que já estão na luta como a gente mas que cada vez mais chegue mais pessoas chegue mais mãos chegue mais coração pra que a gente possa construir verdadeiramente isso junto e eu aproveito pra agradecer demais é sempre um prazer e eu acho que é muito bom a gente ter esse espaço pra que a gente possa furar bolhas e eu espero que você que tá assistindo consiga falar sobre isso com uma sua bolha e aí a gente vai fazendo um grande movimento eu tô em todas as redes como Kate.lima e vamos continuar essa conversa lá e vamos continuar a luta porque aqui é só um pouquinho da nossa luta diária muito bom Gabriel eu tava querendo obter essa informação mas eu tô eu eu reconheço que pra nossa alegria a justiça não decretou segredo de justiça mas a Ponte Educa e Educafro já escolheram uma dessas várias escolas particulares que criaram o Apartheid criaram outro prédio pra nesse outro prédio colocar os bolsistas negros e os bolsistas pobres brancos aí a gente já abriu um processo junto com o Ponte Educa Gabriel que escola é essa ela fica em que cidade do país essa primeira que ela abre um processo de uma série que vamos abrir um processo bom o Colégio Visconde de Porto Seguro uma das escolas mais tradicionais aqui de São Paulo uma escola que criou um sistema de completa parte dos seus alunos bolsistas inicialmente eles eram separados dentro da unidade principal da escola localizado no bairro do Morumbi e posteriormente foi criada uma unidade só para os alunos bolsistas essa unidade com um tamanho cerca de 10 vezes menor do que a média das outras unidades e também com uma estrutura aquém uma carga de aulas de estudos de atividades extracurriculares oferecidas aquém mas que eram vistas como uma inovação e uma melhoria pois a condição e a situação dos alunos dentro da escola quando estavam dentro do mesmo prédio era pior ainda pois eles podiam ver os alunos pagantes os alunos brancos realizando o seu futebol a sua aula de canto a sua aula de música a sua atividade extracurricular de maior gosto sem ter essa mesma oportunidade além disso a gente sabe de casos como coordenação pedir términos de namoros pois namorava-se uma pessoa pagante uma pessoa bolsista a gente sabe de alunos bolsistas que tinham uma mãe faxineira que eram colocados todos os dias papéis amassados restos de apontar lápis e de outros tipos de lixo em sua mochila entre diversos outros tipos de casos de racismo classismo e discriminação que não são consequência não são maçãs podres não são uma coincidência são resultado de uma pedagogia de exclusão um sistema pedagógico de apartheid que o colégio cometia então por esses outros motivos o Porto Seguro foi selecionado como primeira escola a ser processada por Ponte Educa e Educafa portanto colégio alemão Porto Seguro está respondendo a uma ação civil pública por danos coletivos à comunidade negra brancos pobres e outros setores então ela deverá ser deverá pegar um pesado processo e deverá pagar muito caro por implantar no Brasil a apartheid isso é a apartheid e nós educadores nossa sociedade nosso povo organizado nossa comunidade CL não podemos jamais permitir que atitudes como essa seja replicada em outros estados bem como sobre os olhares omissos de um Estado que está muito mais a serviço da classe dominante do que do povo então queremos que o Estado seja mais eficiente mais honesto e não engane o povo pobre queremos que as bolsas todas usadas indevidamente sejam devolvidas para o povo negro para os brancos pobres e demais merecedores feito isso então eu peço a Deus que abençoe o trabalho do Ponte Educa abençoe o trabalho da Educafro abençoe o trabalho da Kate na comunidade dela da Brasilândia e em todos os trabalhos que ela realiza em prol do povo uma vez que ela aprendeu na Educafro que servir ao povo é o melhor caminho para construir uma nova sociedade que Deus abençoe a todos vocês toda essa luta mas que Deus abençoe especialmente a todos que estão participando desta live que vocês vão com certeza por querer ver a justiça florescer por querer ver a justiça florescer vocês vão dar um like e reproduzir essa essa live de hoje que é uma live muito potente de denúncia para todas suas redes sociais possíveis e pedimos também concluindo a nossa querida bom Deus que dê a todos os tribunais que tem a missão de fiscalizar ao MEC que tem a fiscal de monitorar dê a eles mais coragem para enfrentar os tubarões da educação brasileira pedimos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém boa noite amém amém